anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. O ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas aos requerimentos. 345, 347, 349, 350, 351, 355, 425, 432, 504, 506, 507, 526, 530, 772, 1023, 1024, 1215, 1419, 1420, 1886, 1968 e 2172 de 2019. O ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado e Educação, prestando informações relativas ao requerimento 1026 e 1417 de 2019. O ofício do senhor Maurício Torres, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 12.931 de 2018. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 1005 de 2019, em turno único, do qual avocou a relatoria. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. É aqui agora. O que eu vou pedir? Diligência. É o primeiro. O que eu faço? Eu mesmo faço isso? Ou tenho que passar para alguém? Isso eu posso fazer? Projeto de lei 1005 de 2019, dada a denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de Goianá, de autoria do governador Romeu Zema, relatora deputada Beatriz Serqueira. Vem à mesa requerimento... Aí eu tenho que ler? Sim. Vem à mesa requerimento. A deputada que subscreve, na qualidade relatora do projeto de lei 1005 de 2019, de autoria do governador do Estado, que visa dar denominação à escola estadual situada no assentamento Denis Gonçalves, do município de Goianá, requer à vossa senhoria, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência ao autor para que encaminhe a esta casa esclarecimento sobre o trabalho desenvolvido pelo homenageado em prol da localidade e sobre, bem como, informação sobre a data de seu falecimento e comprovação em ata ou documento... Obrigada. do colegiado escolar, da realização da reunião mencionada da mensagem número 30, de 31 de agosto de 2019, no qual se deu a deliberação sobre a denominação da citada escola. Tem coisa em votação? Você tem um requerimento para o governo fornecer informações sobre a escolha do nome da escola, porque eu não consegui descobrir. Para o governo fornecer informações sobre como o nome da escola foi escolhido, eu não consegui trazer essas informações. Que nome é? Carlos Henrique, não sei o quê. Não sei. Por isso. Não sei. Não. Eu ponho em discussão ou em votação? Em votação, requerimentos, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu não consegui estabelecer... Não, tem outro nome. Pesquisei, mas não achei não. Projeto de lei 1008, de 2019, em turno único, dá a denominação à Escola Estadual de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, no município de Carmésia. Autoria do governador Romeu Zema, relatora deputada Beatriz Serqueira. Tem que ler? Aparecer pela aprovação com a emenda número 1. O projeto já foi publicado e é favorável ao autor do projeto, que é a denominação da escola. Em discussão e em votação? Qual o nome dessa escola? Tem nome? Tem escola... Escola Indígena. Eu quero saber por que esse indígena foi escolhido também. Está aqui. Aqui é um negócio... Escola Estadual Cacidão. Escola Estadual Indígena. Não, eu quero apresentar um requerimento aí para eu saber por que esse nome também. Baixa a inteligência também. Baixa a inteligência, por favor. Nunca ouvi falar desse indígena. Quem quer? Eu não consigo nem ler, para te falar a verdade. Eu acho que ele já está com a cabeça dele. Deixa eu ver aí. É melhor a gente retirar de pauta. É o mesmo que posso retirar de pauta. O deputado pede retirar de pauta. Não, mas posso, eu mesmo posso pedir para o deputado. É na aldeia. É, na aldeia. É na aldeia. A escola é na aldeia. A escola é na própria aldeia. A própria aldeia. Agorró, Poap e Pataxó. É na aldeia. Deve ser... Por isso que eu já publiquei. É algum... Mas, por exemplo, ela quer saber quem é o Carlos Henrique, da aldeia, do lado de cá. Entendi. E esse aqui? É porque eu não achei nada. Mas e esse? Eu procurei saber. Eu fiz contato com a escola. Eu fiz contato com a escola. Eu não consegui conversar em mim. Então, quem que é isso? Não, a outra. Por isso que eu não... E do indígena. Eu fiz contato com a escola e eu fiquei. Foi feito o processo. Na outra escola eu não tive conversa. Não, mas eu... Não, mas eu... Não, mas eu... Não, mas eu também não faço. É. É. Então, quem faz o requerimento? Eu faço. Eu faço o requerimento. Faz aí verbalmente. Com a palavra o deputado Coronel Santos. Faz verbalmente. É. Apresentar um requerimento para... de adiamento e discussão, porque eu quero saber quem é o indígena que está dando o nome à escola prevista ali no projeto de lei. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E a diligência? É o mais fácil. Você faz o requerimento, é o mais fácil a diligência. Não, não. Esse que a gente vai buscar a informação, porque eu não... Está publicado. Ok. 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 Então, vamos lá, mudar de frase. Não, não muda ainda, não. Requerimento 2.517, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Faculdade de Direito do Sul de Minas, de Pouso Alegre, pelos 60 anos da sua fundação. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para a continuidade da educação integral e integrada na Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru, localizada no município de Diamantina, uma vez que a escola mantém parceria com a escola profissional Irmã Luísa e com o Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita, preservando-se, assim, o grande número de alunos e o excelente resultado pedagógico alcançá-lo. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da Comissão de Administração Pública. Requerimento 2.824 de 2019. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, pedido de providências para a implementação de um restaurante universitário na unidade da UENG em Frutal. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.825 de 2019, em turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências para a conclusão das obras do prédio da biblioteca da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, em Frutal, de autoria da Comissão de Administração Pública. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.826, em turno único, da Comissão de Administração Pública. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, pedido de providências para a adequação do fornecimento de energia elétrica, a demanda da unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, em Frutal. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.827, 2019, em turno único, da Comissão de Administração Pública. Requer que seja encaminhada à Prefeitura de Frutal, pedido de providências para que seja... Desculpa. Seja disponibilizado serviço público de transporte coletivo à comunidade acadêmica da unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, em Frutal. Requerimento de autoria da Comissão de Administração Pública. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.828, 2019, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, pedido de providências para que seja disponibilizado serviço de transporte para a comunidade acadêmica da unidade da UENG, em Frutal. Autoria da Comissão de Administração Pública. Deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.829, de 2019, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, de Segovia, pedido de providências para que, dos ônibus adquiridos no governo passado e sem destinação, sejam transferidas duas unidades para a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, com a finalidade de oferecer serviço de transporte para a comunidade acadêmica da unidade de Frutal desta universidade. Autoria da Comissão de Administração Pública. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.861, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Miri Assunção Chaves por ter sido selecionada para participar da 16ª edição do Parlamento Jovem na Câmara dos Deputados. Autoria do deputado Inácio Franco. Aos deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.885, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Adalgísio Gonçalves, professor de matemática da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, de Minas Novas, por ter representado o Brasil em Taiwan na prova final. de Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, autoria da Comissão de Cultura. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também da Comissão de Cultura, requerimento número 2.886, de 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com os alunos Gabriel Lopes, João Gustavo, Thais Pereira, Éric Soares, Vitor Samuel e João Pedro Avelino, da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, de Minas Novas, por terem representado o Brasil em Taiwan na prova final das Olimpíadas Internacional de Matemática Sem Fronteiras, autoria da Comissão de Cultura. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã às 15 horas, com a finalidade de debater a política de municipalização das escolas estaduais nos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, determina a lavratura da ata. Eu esclareço que a reunião, com essa curta duração, é porque está convocado plenário para agora, às 10 horas da manhã. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. No prazo.